Manuela quem me leva no dia do casamento Já passei a roupa feia, já passei o meu sueto Amanhã eu vou casar, Manuela minha mulher Já passei a roupa feia, já passei o meu sueto Amanhã eu vou casar, Manuela minha mulher Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Da minha casa pra dentro Da minha casa pra fora E Manuela quem me leva no dia do casamento Da minha casa pra dentro Da minha casa pra fora E Manuela quem me leva no dia do casamento Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Já passei a roupa feia, já passei o meu sueto Amanhã eu vou casar, Manuela minha mulher Já passei a roupa feia, já passei o meu sueto Amanhã eu vou casar, Manuela minha mulher Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Da minha casa pra dentro Da minha casa pra fora E Manuela quem me leva no dia do casamento Da minha casa pra dentro Da minha casa pra fora E Manuela quem me leva no dia do casamento Todos que querem, querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem alguém Querem o meu amor, não querem mais ninguém Todos que querem, querem mais ninguém Todos que querem, querem유�